O Keydrop é o melhor site para conseguir novas skins para a CS, lá tem batalhas de abertura de caixa com outros jogadores, e você ainda pode fazer upgrade nos seus skins, e lá também tem 7 caixas grátis para você abrir todos os dias. É só colocar o código João Cacá, que você ganha 50 centavos grátis e 10% de bônus no depósito. Ele pega vários jogos relativamente antigos e faz pequenas remasterizações, principalmente com a questão de adicionar Ray Tracing, então ele coloca um projeto com recursos de Ray Tracing em certos jogos. E sendo que isso não é nenhuma novidade, lembrando que a Valve tecnicamente apoia esses projetos, tanto que a própria Nvidia já fez projetos já aprovados, como foi o Portal Remix, que eles pegaram o Portal 1 e refizeram o mesmo jogo, só que com gráficos RTX, com Ray Tracing e várias coisas. Então é super interessante esse projeto, tanto que as pessoas que eram donas do Portal ganhavam esse jogo gratuitamente. E a Nvidia já também vai remasterizar um outro jogo no estilo de RTX, somente o Half-Life 2, um jogo da década, então é algo extremamente mais bonito. A iluminação, olha só como é assim, o RTX, com o RTX, tipo, o jogo fica outro, literalmente muda demais, tá? Tipo, é outra coisa, então é outro projeto aí da Nvidia, que eles estão retrabalhando, não somente o RTX, né, o Ray Tracing, mas como o DLS 3.5 e várias outras coisas, né? Melhoria em meus próprios, várias melhorias aí, ó, extremamente deixando quase o jogo aí bastante HD. Mas você imagina vir isso pra um CS, um CS com Ray Tracing. Como vocês sabem, o CS2, né, que foi o recente jogo da Valve, ele não tem Ray Tracing, né? No máximo que foi adicionado tecnologia nova aí, foi meio que o FSR, que é similar ao DLSS, tá? Só que da AMD, que serve também tanto pra placa da AMD quanto da Nvidia, né? Que é aquele negócio de você jogar o jogo numa resolução mais baixa, e a inteligência artificial, né, tipo, faz um upscaling na imagem, Que, tipo, o jogo tá rodando numa resolução mais baixa, mas você tem a sensação de estar jogando numa resolução mais alta, Porque ele pega aqueles pixels e melhora pra como se você não sentisse tanta diferença, né? Então, tipo, isso pesa bem menos comparado a você jogando na resolução nativa. Então, o que que aconteceu? Esse projeto aí, né, remasterizou algumas imagens do Counter Strike Source, mas ele não é o Counter Strike Source, né, remasterizado com Ray Tracing. A gente nota que o gráfico, ele é bem similar, né? Talvez algumas texturas aí tenham melhorado alguma coisa aqui ou outra ali, mas nada demais. O importante é a iluminação aqui, olha isso. Isso tá muito mais realista que a Glock, isso aqui é uma área do inferno e tudo, ó. Muito mais realista, principalmente essa luz aqui batendo e a iluminação. Você nota que não é uma iluminação própria do Source, já tá fazendo com vários efeitos de Ray Tracing. Isso aqui é uma área da trem, olha só os barris, né, tipo, o modo de, tipo, pegajoso do barril com brilho e tudo. Então, você nota, né, essas coisas que parecem mais HD. Aqui, ó, a iluminação passando pela escada e tudo mais, extremamente muito bonito. E é claro que eles não somente fizeram o Counter Strike Source remasterizado. Na verdade, eles tão fazendo vários jogos, como vocês notam aqui, Need for Speed Underground 2, né, tem até uns jogos aqui da Valve, como Day of Defeat Source, né, com gráfico RTX e tudo mais. Se não me engano, até eles fizeram o Half-Life 2, um pouco antes, né, eu acho que eu não sei se foi antes ou depois, mas eles também tão fazendo uns projetos independentes com muitos Simpsons e tudo mais. E uma das coisas que se destacou aqui na comunidade CSI foi o Counter Strike Source remasterizado com RTX, né. E a gente pode notar aqui algumas fotos, né, super interessantes desse projeto. O que a gente nota é que tem várias imagens, não somente imagens, como vídeos também aqui do projeto. Isso, cara, é muito interessante, já que a gente vê pela primeira vez como seria um Counter Strike aí com Ray Tracing, né, e a gente pode ter um gostinho com esse meio que mod, né. Eu imagino que isso deve ser algum mod que você dá nota, tipo, a iluminação, a textura, a galera até vai fazer mesmo, ó, como você vai explodir depois de jogar o CSI só com RTX. Mano, é, não, vamos ser sério, tem jogo mais bonito que isso, né. Mesmo sendo assim, já tá muito bonito assim, ó, desartigou cromada tendo ali, meu amigo, tá muito lindo. Aqui, ó, o carrinho da Dust2, nossa, coisa linda demais, tá, com esse gráfico aqui, RTX. Assim, é claro que eu ainda acho o gráfico do CS2 ainda mais bonito, né, porque, assim, eles só melhoraram a iluminação, a iluminação de fato tá mais bonita que o do CS2. Só que a questão que o gráfico, né, você nota que os, é, os modelos, as texturas não tão na qualidade do CS2, né. Então, eles teriam que dar remasterizada, né, nessas questões também, aí já viria quase um remake, né, e tudo. Mas a gente nota que tem várias melhorias, mas o que a gente nota é principalmente a iluminação. Olha só o reflexo aqui da luz, aqui da sombra, mano, sensacional, tá. Então, isso aqui é o gostinho da gente ter um CS2 com RTX, né. A gente nota que, ó, olha só esse, a, a parada do, do, da Office, né, tipo, refletindo aqui, né, o gráfico tá literalmente mais bonito, né, esse fog também, né, do projetor, super interessante. Ó, inclusive tem mais fotos aqui, ó, sensacional, olha esse gráfico, olha esse gráfico, muito bonito. A iluminação tá sensacional, né, então, em questão de qualidade, olha isso, tá maravilhoso. Mas é isso, o que que vocês acharam, né, dessas novidades, né, você jogaria o Counter Strike Source em versão RTX, e você acha que o CS2 precisa de RTX, eu vou dizer que precisar, não precisa. Mas eu vou dizer que seria bom, porque não, né, é um recurso interessante. Vai que você quer deixar o CS2 num gráfico mais bonito que tudo, você não liga pra FPS, você só quer saber de gráfico, por que não, poderia ter um recurso de RTX, apesar que talvez, é, por competitivo isso não seria utilizado, né, mas vai que também pode ser, né. Eu não sei, pode ser que às vezes o RTX possa ter vantagens em certos mapas, aí a Valve teria que balancear, né, você vê o reflexo ali da poça ali, extremamente dentro do seu inimigo, é possível também, né, mas tem um PC mais parrudo. Mas o que que vocês acharam disso? Deixa nos comentários. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de gostar e de seguir aqui o canal. É isso, valeu, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho